Fala aventureiros, essa aqui é a mais nova câmera de trilha Mini 700 com painel solar Essa aqui é a novidade, tá? 2024 aí, olha só que topo Até que enfim, eles lançaram uma camerazinha com painel solar já integrada a ela, tá? Antigamente, tinha que comprar um painelzinho à parte e fazer a conexão aqui, né? Além do painel à parte extra ser mais caro, quase o preço da câmera, ainda fazia volume, né? Desse jeito aqui agora não, aqui agora já vem já integradozinho aqui e fica top demais E a bateria é recarregável, tá? Vou abrir aqui e mostrar pra vocês como que ela vem, tá? Já vi aqui que ela é bem compacta, tá? Suporta cartão até 32GB, olha só que beleza Tá vendo aqui a bateria que ela suporta, recarregável, tá? Sensor de 90 graus, 20 megapixels, 1080, bem bacana Tem mais algumas especificações aqui, ó Olha só que beleza Tá na caixa, mas vamos abrir, mais interessante Vamos abrir ela aqui Pra vocês verem o que ela vem Vê o manualzinho, tá de uso Já viu, olha só Ela pega quatro pilhazinha A A, do tipo, tá vendo aqui, ó A A, quatro vezes E depois uma grande, né? Uma grande aqui de 18,650, beleza? Olha só que top Bem bacana A configuração dela é bem básica, tá? Você vai precisar de configurar um bloco de notas e colocar no computador E colocar no micro SD dela, beleza? Em um próximo vídeo eu vou fazer um vídeo explicando mais detalhes sobre isso Como fazer as configurações dela Aqui acompanha o cabo E a alça pra você prender na árvore, beleza? Esse cabo aí é pra conexão Pra você transferir os vídeos, fotos E também fazer a configuração dela, beleza? Olha só como é que ela é bem bacaninha Bem pequena, tá? Bem portátil Isso é muito bacana aí pra quem faz as aventuras aí no meio do mato Porque por ela ser compacta ajuda muito A gente consegue carregar várias, várias dessas aqui dentro da bolsa Ou no bolso mesmo, né? Olha só que bacana Bem legal, né? Olha isso Tem até mais um suporte aqui, ó Ó, já dá pra ver aqui que a luzinha aqui tá acesa, ó galera Aqui dentro aqui do painel já tá funcionando, tá? Dá até pra recarregar também aqui A bateria por aqui também, tá? Bem bacana E tá o painel solar Já tá funcionando já Que eu tô vendo aqui que tá acesa a luzinha aqui, ó Vermelhinha A lente da câmera Aqui tá o sensor E aqui tá o LED infravermelho, tá? A lanterna infravermelha Vamos abrir Tá? Ó, essa é a parte interna E aqui pega as quatro pilhas, beleza? Aqui embaixo tem o botão de ligar e desligar A entrada USB tipo C E a entrada pra cartão micro SD Beleza? E o mais interessante agora É que tem esse compartimento aqui Que você vai abrir E você vai ver que tem aqui Uma pilha, tá? Lembrando que não acompanha as pilhas As baterias Mas você vê aqui que já Você consegue colocar aqui Uma bateria recarregável, tá? Que vai dar suporte A camerazinha, tá? E Também com o panel solar O panel solar vai recarregar A bateria recarregável E vai dar suporte à cama Então você vai deixar no mate Isso aqui, cara Pro Tempo indeterminado Enquanto o cartão tiver Memória Tiver espaço Ela vai gravar vídeo aí Tirar foto Muitas Bacanas Muita foto E muito vídeo demais Olha só Então é isso daí Se quiser mais informações Vou deixar o link aí na descrição Beleza? Lá na loja Cássia Aventura tem Beleza? É isso daí Tamo junto Até o próximo vídeo, galera Tchau